Liberdade positiva e negativa. O que realmente significa ser livre? Você sabia que existiam esses dois tipos de liberdade? A liberdade negativa se refere à ausência de obstáculos externos que possam te impedir de fazer algo. Imagine que você quer viajar pela Europa. Se você tem um passaporte europeu, ninguém vai barrar a sua entrada nos países da União Europeia. Você não precisa de visto. Não precisa passar por complicações burocráticas. Simplesmente pode ir e vir. Parece ótimo, né? Mas a liberdade negativa sozinha não é suficiente. Precisa da liberdade positiva, que é o poder de agir. Ela significa ter os meios, a capacidade e o preparo para agir e aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Por exemplo, imagine que você quer estudar na França. Com o passaporte europeu, ninguém vai te impedir de se matricular. Essa é a liberdade negativa. Mas se você não tiver as qualificações necessárias, o dinheiro para pagar os estudos ou o plano de como viver lá, você não vai conseguir aproveitar essa oportunidade. É aí que entra a liberdade positiva. Você não só precisa do direito de fazer algo, mas também dos recursos internos e externos para realizar. Ter o passaporte europeu te dá a liberdade negativa, removendo barreiras que antes existiam para viajar, viver ou trabalhar em qualquer país da União Europeia. Mas isso é apenas uma parte do que significa ser livre. Para realmente tirar proveito dessas oportunidades, você precisa da liberdade positiva. A capacidade de planejar, agir e colocar os seus recursos em movimento para aproveitar ao máximo as chances que surgem. Pense assim, a liberdade negativa te dá a chave, mas a liberdade positiva é o que te permite abrir a porta e entrar no lugar dos seus sonhos. A verdadeira liberdade não está apenas em ter o direito de fazer algo. A verdadeira liberdade é agir e ser capaz de transformar uma oportunidade em realidade. Ter o passaporte europeu é só o começo da sua jornada. Lembre-se, a liberdade está em suas mãos, mas ela só se torna real quando você coloca em prática. Ser livre é quando você une a ausência de barreiras com a capacidade de agir e fazer suas escolhas valerem. Esta é a verdadeira liberdade. E é assim que você pode transformar seu futuro. Entrando em ação.